Como desabilitar completamente as atualizações automáticas no Windows 11, na sua última versão? Se você possui a edição Home, infelizmente você só pode abrir o painel Configurações, navegar até o Windows Update e pausar as atualizações por até 5 semanas nesse menuzinho aqui, igual eu fiz. E aí de quebra você pode também desmarcar essa opção, desligá-la, né? Para que o Windows não fique baixando as atualizações mais recentes assim que elas estiverem disponíveis, o que pode acontecer em um horário inconveniente. Um outro macete é vir até aqui na otimização de entrega, em opções avançadas, e desligar essa opção, permitir downloads de outros computadores. Senão o Windows vai utilizar sua máquina para baixar e também enviar partes de atualizações de aplicativos e atualizações do sistema para outros usuários na rede. Agora se você tem a edição Professional, edição Pro e Business, você pode estar abrindo o GPDIT, o editor de política de grupo do Windows. E aqui em Configuração do computador, modelos administrativos, componentes do Windows, navega até o Windows Update, gerenciar a experiência do usuário final, configurar atualizações automáticas e desabilitar essa política. Geralmente ela está marcada como não configurada ou está habilitada. Se eu habilitar, eu posso escolher um desses modos de download de atualizações. Avisar antes de baixar e instalar automaticamente, baixar automaticamente e assim por diante, ou pode desabilitá-la completamente e tocar em Aplicar e OK. Assim o Windows Update não funcionará no Background, a não ser para atualizar coisas como o Windows Defender, que é uma parte mais crítica do sistema, mas ele não irá baixar automaticamente atualizações para o Windows. Você terá que vir aqui manualmente e tocar nesse botão, tá bom? Então é muito simples. Uma outra forma é abrindo o painel Serviços e aqui no serviço do Windows Update, você escolhe o tipo de inicialização como desativado e toque em Aplicar e se quiser já pode pará-lo, caso ele se encontrar em execução. E aí toque em OK. Mas geralmente ele não respeita essa configuração aqui, tornando-se necessário desativar pelo gpedit como eu ensinei. Também pode estar desabilitando pelo regedit do Windows. Digite regedit, aperte Enter. Aqui navega até o endereço computador barra hkey local machine barra software barra palaces barra microsoft barra windows barra windows update. Aqui dentro da pasta Windows Update, toque sobre a pasta AU, dê dois cliques sobre no auto update e aqui configura o valor de Word com o número 1 e toque em Enter. Isso vai desabilitar a atualização automática. Para habilitá-la é só colocar o número 0, tá bom? No meu caso já estava desabilitada, porque como eu desabilitei pelo gpedit, ele já desabilitou aqui no regedit automaticamente. Caso essa pasta e esse valor de Word não existirem, você pode criá-los manualmente, tá bom? Vem aqui em novo, chave, e dá o nome de AU. E dentro da chave, que eu chamo de pasta para ficar mais fácil de identificar, você cria o novo valor de Word de 32 bits e dá esse nome de no auto update, exatamente como aparece aí na tela, com a letra maiúscula no N, no A e no U. Dá dois cliques e configura o valor em hexadecimal para 1. E toque em OK. Então é assim que desabilitamos o Windows Update no Windows 11. Lembrando que isso só é aconselhável em situações de emergência, quando você tem uma máquina muito limitada, lenta, e que fica baixando atualizações toda hora para o Windows, enquanto você joga um game online, por exemplo, principalmente se você tiver uma conexão de internet muito lenta, tá bom? Então é isso, um abraço a todos.